E aí pessoal, tudo bem? Franz mais uma vez. Estamos encerrando aqui no Office Decor. Terceiro painel pronto. Esse aqui é o terceiro painel. Nós fizemos três painéis. Tem esse, esse aqui, que foi rejuntado. Fizemos uma videoaula mostrando a aplicação dele e o rejunte dele também. E esse aqui, que particularmente ficou gostei mais, limita concreto de caixaria. Show de bola. Pessoal, esses três painéis aqui foram temas de gravações de videoaulas. Então, se você quiser assistir as videoaulas da aplicação desses materiais, o azulegista.net, entra lá, se inscreve no nosso curso. Você vai ter acesso a todo o conteúdo da gravação. E as dicas, pessoal. Esse material aqui, os três materiais. Aplicação com argamassa direto na peça. Se você sobe aqui, a argamassa respinga. Ele é um material coroso. Ele absorve muito rápido. Então, a gente não recomenda a aplicação na parede. Aplicação direto na peça. Manter sempre limpo. E nível. É isso aí, pessoal. Vamos terminando por aqui. Em breve, mais informações. Mais videoaulas para vocês, exclusivas. Vou deixar um recadinho aí para vocês. Vocês são de Rio Preto e região. Loft Decor. A loja exclusiva da Portinari. Fica aqui na frente do Sesc. Todo mundo conhece. Quem é da região aqui sabe. Fica na frente do Sesc. É uma loja com produtos exclusivos da Portinari. Loja monomarca Portinari. Castellato e muito mais. Então, pessoal. Fica a dica aí para quem é de Rio Preto e região. Beleza? Todo o assentamento foi feito aqui, pessoal. Com argamassa da Quartzulite. Argamassa AC3. Por causa do peso. Precisava de uma argamassa forte. Uma argamassa top. Argamassa AC3 Quartzulite foi usada nesse projeto. Mais uma vez, agradeço aí, pessoal. Curta, compartilhe as matérias. Deixe seu comentário. Novos comentários para uma nova matéria. Valeu, galera. Um abraço. Fui! Fui!